Música Parece que Jesus te anjo, Maria Na fotografia, estamos felizes Tirando a tua barra, e deixando confissões no gravo amor Vai ser engraçado, se entende o novo amor Vivo ao teu lado, te amo, não lembro Por esse deserto, de um ano, do lado Ainda te quero, ou quero, ou quero Dizer que não quero, teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se eu ainda te esqueço, de fato Quem sabe o tanto, meu tanto, o nosso meu tanto Pareço tão ainda Te vivo pecante E digo confusões no gravo amor É de ser sante Rever o grande amor Meus olhos molhados E são os desenhos Mas quando eu me lembro São anos Morados Ainda te quero Morrendo, nossos versos são verdade Mas quando eu me espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Morrendo, nossos versos são verdade Obrigado por que eu passei